O vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos estão empenhados na arrecadação de recursos vultosos para o fundo Amazônia, embora o governo americano ainda não tenha definido um valor a ser doado. As declarações foram feitas após a reunião de Alckmin com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, no Palácio Itamaraty. Participou também a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O enviado John Kerry não definiu o valor, mas colocou que ele vai se empenhar junto ao governo, junto ao Congresso norte-americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no fundo da Amazônia, como também outras cooperações. O compromisso do Brasil já ficou claro na presença do presidente Lula no encontro com o presidente Joe Biden. Ficou claro o compromisso do Brasil de ser o grande protagonista no combate às mudanças climáticas. A intenção dos Estados Unidos de contribuir com o fundo Amazônia, recentemente reativado pelo governo brasileiro, foi anunciada durante visita do presidente Lula a Washington no início do mês. Obrigado. Obrigado.